7 horas e 31 minutos, estamos de volta e agora para todo o estado. Um homem caiu de uma altura de quase 4 metros, aconteceu em Ponta Grossa. O motociclista ficou gravemente ferido depois de cair de um viaduto em Ponta Grossa. Aconteceu ontem à noite. A polícia ainda não sabe o que causou a queda de mais ou menos 4 metros de altura bem na entrada da cidade. Dois homens morreram e três pessoas ficaram feridas num acidente em céu azul. Foi num trecho de pista simples da BR-277. Dois caminhões bateram de frente e os motoristas morreram na hora. Um carro que seguia atrás não conseguiu frear. Um dos feridos foi levado ao hospital de helicóptero. E as polícias civil e militar fizeram hoje uma operação contra o tráfico de drogas em Curitiba. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Entre os itens apreendidos, uma pistola e grande quantidade de droga.